Naquele português claro, sem rodas gigante, esse é o beatin no beat É a máfia no toque papai Sou um louco verdadeiro e sei, muitos querem ver minha derrota Mas tenho minha fé em Deus e sei que os mesmos vão aplaudir minha vitória Gran firma, olha de cima, baixo já estranha, meu jeito já vão Nem tá ligado, sua filha é minha fã e no funk balanço bundão Tô tranquilo, tô suave nas ruas de quebra grande ribeirão Tô no pião de BM, aquela com W fumando bom Tô no pião de BM, aquela com W fumando bom E a morena linda que um dia me desprezou Hoje quando me vê pisca e joga beijo até chama de amor E a lourinha linda que um dia me desprezou Hoje quando me vê pisca e joga beijo até chama de amor Hoje quando me vê pisca e joga beijo até chama de amor Sou um louco verdadeiro e sei, muitos querem ver minha derrota Mas tenho minha fé em Deus e sei que os mesmos vão aplaudir minha vitória Gran firma, olha de cima, baixo já estranha, meu jeito já vão Nem tá ligado, sua filha é minha fã e no funk balanço bundão Tô tranquilo, tô suave nas ruas de quebra grande ribeirão Tô no pião de BM, aquela com W fumando bom Tô no pião de BM, aquela com W fumando bom E a morena linda que um dia me desprezou Hoje quando me vê pisca e joga beijo até chama de amor E a lourinha linda que um dia me desprezou Hoje quando me vê pisca e joga beijo até chama de amor Hoje quando me vê pisca e joga beijo até chama de amor E a morena linda que um dia me desprezou Hoje quando me vê pisca e joga beijo até chama de amor E a lourinha linda que um dia me desprezou Hoje quando me vê pisca e joga beijo até chama de amor Hoje em quando me vê, pisca e joga beijo até chama de amor